Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, edição inglesa. Vamos falar do campeonato inglês, ou dos campeonatos ingleses, fazer um balanço final, o ponto final na Premier League, também no Championship, e claro, dar uma vista de olhos pelos play-offs que ainda decorrem, ainda vamos ter algumas novidades durante esta semana, com equipas ainda em trânsito entre divisões, e para isso contamos nesta viagem habitual ao universo do futebol britânico, vamos com o David Soares. David, obrigado por nos estares no Fever Pitch, pela candidatura em Vergas, tudo bem contigo, David? Tudo bem, João, boa tarde, mais uma vez obrigado pelo convite, e bora lá começar essa epopeia pelos campeonatos ingleses, durante este interregno houve muita animação, muita alegria para uns, muita tristeza para outros, e vamos lá percorrer esse caminho, e dar nota aqui às pessoas que nos estão a ver hoje, e também desejar-lhes uma boa tarde, obrigado por estarem a ver, e vamos lá então começar. Entretanto, quero dizer que nós estamos a fazer, como é habitual, no canal do YouTube do Fever Pitch, em direto, com imagem, e por isso o David estava a cumprimentar as pessoas que já estão a juntarem-se a este direto, e depois, também, podem ver em diferido aqui no YouTube, e nas plataformas de podcast, só em áudio, mas vou deixar aqui um pequeno recado, e um pequeno esclarecimento, que o David vai achar a piada, porque já foi abordado por algumas pessoas, para saber o que é que se passa com as indumentárias apresentadas, principalmente nos episódios de Casa de Futebol Inglês. E eu vou partilhar aqui com o mundo, que fazemos parte de um grupo insano de WhatsApp, que funciona só para compra de camisolas em promoção, que tem alguns tiranos lá dentro, não vou dizer o nome do ditador que comanda as operações, mas para não acharem estranho que apareçam aqui camisolas, e depois, pedir desculpa aos fãs do Watford e do Wool, porque desde que mandei vir e entrei neste pacote de compras, desta camisola do Watford, bem bonita, e também do Wool, isto resultou com que as duas equipas dissessem de divisão. Estou convencido que terei contribuído para isso, as minhas desculpas aos adeptos do Watford e do Wool, mas de qualquer maneira, quanto mais alternativo, melhor, quanto mais para baixo tiveram os clubes, melhor, porque não gostamos daquelas camisolas mais mainstream, não é assim, David? É, muito por aí, eu também, quer dizer, eu a do Watford não mandei vir, não é? Mas também tenho a do Wool, mas espero que pelo facto de ter esta hoje vestida, não signifique que o Fulham não consiga pelo menos ir à final, não quero dizer... Pode ser que os alunos tenham um efeito contrário, pode ser que os alunos tenham um efeito de divisão. Sim, sim, pelo menos aqui alguma que tenha o efeito certeiro, e que eles consigam ir à final e subir, e voltar à Premier League. Temos aqui o Rúlio Cláudio, que cumprimento, que costuma ser um hábito destes diretos, a perguntar se estás com a camisola do Cavaleiro. Não, a camisola vem sem nome, é uma coisa mesmo para usar ao longo de anos, não fica datada, isso é um bom truque. E vamos então atacar o tema que nos traz aqui. Eu sugiro que nós comecemos por olhar para a tabela final da Premier League, e comecemos até ao contrário. Vamos ver as equipas que descem, para perceber aqui as nossas opiniões, e nomeadamente a visão do David. E vou começar por recuperar as três equipas que descem, num último dia de campeonato muito emotivo. A verdade é que o Aston Villa conseguiu garantir a manutenção ali num empate com o West Ham, que eu diria conveniente para os dois, já que o West Ham estava a salvo na última jornada, e acabaram por ficar os dois na Premier League, ali seguidinhos. E acaba por descer o Bordemouth, o Watford e o Norwich. Ora, se o Norwich, nós desde que fazemos os episódios, já era uma morte anunciada, a verdade é que o Watford e o Bordemouth foram equipas que lutaram até ao fim para não descer. Eu lembro aqui um jogo do Watford, que ganhou com categoria ao Liverpool, numa altura em que se dizia que o Liverpool podia estar a perder gás no campeonato, não sei se lembram, ganhou por 3-1, salvo erro, não sei se foi 3-1 ou se foi 3-0, mas foi assim um atropelo grande, e depois não deu continuidade a isso e acaba mesmo por descer. Começo por aqui. David, olhando para estas três equipas que estejam, olhando para o Aston Villa, que vem de uma segunda divisão e que conseguiu manter-se com um ponto a mais na primeira, olhando para outros clubes como o Brighton, como o Crystal Palace, como o próprio Southampton e o Burnley, que faz um ótimo campeonato, mas acima de tudo o Sheffield United, que acaba ali na parte de cima da tabela, tu dirias há um ano que estas seriam as três equipas a descer, e relembra-se que o Norwich também foi da segunda divisão, apontavas as três equipas que vieram no Championship como candidatas a descer, ou já estavas à espera de dificuldades para estas três? Como é que tu vês estas equipas que vão agora para o Championship, vão dar lugar ao Leeds United, ao West Bromwich e a um vencedor do play-off, onde está o Fulham, na caminhada que tens, e começar por aqui, tema de descida, achas que era isto que se estava à espera, não era? Surpresas, decepções, o que é que destacas? Sim, de todo, de todo era isto que estaria à espera, sobretudo uma equipa como a do Watford, que até então tinha vindo a fazer bons campeonatos, e era uma equipa de meio para cima da tabela, nunca pensei que pudessem chegar a este estado, e a esta situação, eles nas últimas três jornadas, tinham três jornadas bastante complicadas, sendo que a última era no terreno do Arsenal, e antes disso recebiam em casa o Manchester City. Tiveram ali, portanto, a sua final, a sua finalíssima, que foi no terreno do West Ham, e portanto no terreno do West Ham foram derrotados por 3-1, e eu creio que a duas jornadas do final, acho que se sentiram muito derrotados, portanto, tendo em conta que ainda iriam defrontar o City e o Arsenal, eu acho que eles aí, praticamente, não diria desistiram, mas viram que o caminho era bastante complicado. Se tivessem feito um resultado positivo em casa do West Ham, poderiam agora estar a festejar a manutenção, mas de todo era a equipa que eu acharia que nesta ponta final andaria por esta linha de água. Aqui o João Alves dizia bem, também o Bournemouth, com aquela frente de ataque, e é verdade, tinha uma frente de ataque muito, muito poderosa, e era uma equipa que já vinha, portanto, a fazer aqui campeonatos interessantes. Basta ver aqui no ataque, Callum Wilson, o próprio Solank, o Joshua King, acho que é Joshua, portanto, eram tudo avançados, bastante bons, e também estranha um bocadinho como é que eles deixaram ficar nesta posição, mas também a realidade, e eu tinha aqui notas, é que, basicamente, eles nas últimas, portanto, nas últimas cinco jornadas, tiveram aqui, portanto, tiveram aqui também a semelhança do Watford, um resultado, ou um jogo onde poderiam ter feito um resultado positivo e conquistado a manutenção, e eu estou a falar da recepção do Bournemouth ao Southampton, em que o Bournemouth acaba por perder 2-0 em casa, e com isto partiu para a última jornada, muito dependente, obviamente, do que é que o Austinville ia fazer. E o próprio Bournemouth, aí, ao contrário do Watford, fez uma excelente exibição na última jornada em casa do Everton, tendo, inclusive, a ganho por 3-1, mas com o impacto do Austinville acabou por não ser possível. O Austinville, assim, por seu lado, acaba por ser aqui, dos que sobe, uma agradável surpresa. É uma equipa que acaba por contratar bem no início da época, e nós já aqui dissemos, tem um grande jogador que é o Jack Raelish, e acabou por ir reforçar-se ao mercado belga, que também já aqui mencionámos como sendo um viveiro de jogadores para a Inglaterra, e que está a ser muito bem aproveitado por a Inglaterra, e com preços, à data, ainda muito competitivos dentro do panorama europeu. E acaba por, nesta última jornada, safar-se com um empate diante de um West Ham, que praticamente, com esta ponta final, portanto, não deixou qualquer dúvida relativamente à manutenção, e já não estando a desportar nada, o jogo com o Austinville acaba por ser um jogo para cumprir calendário, sorte a do Austinville que teve este empate, e que se safou na última jornada, de uma descida que a par do Norwich não se sente tão evidente como a do Norwich, que já vinha sendo anunciada. Aqui, ainda, eu se calhar no início da época, e tu perguntavas há pouco, obviamente o Sheffield United é um destaque, porque, face ao plantel que tinha, nunca, não pensarei que estivesse numa posição de destaque na metade da tabela. E chegaram a uma vez, foi a muito tempo, não é? Sim, 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 andou, e acaba por, portanto, nestas últimas três jornadas, e ficaram a cinco pontos do Tottenham, e resta dizer que, por acaso, nas últimas três jornadas, o Sheffield United perdeu os três jogos, e, portanto, e, aliás, eles, quando foi retomado agora, pós-pandemia, o campeonato deles é ainda crescendo, e, portanto, nunca mais acabaram por se encontrar, e colocaram essa possibilidade de ir à Europa um bocadinho em cheque com esse recomeço. Equipas que eu acharia que andariam lá mais por baixo, e que ficaram ainda a salvo, com grandes margens, acaba por ser o Brighton, obviamente, mas foi uma equipa bastante sólida ao longo do campeonato, sem grandes estrelas, mas, sim, bastante positiva, e acaba por ficar com sete pontos para a linha de água, e que lhes deu um conforto nesta ponta final. Estes acabam por ser os destaques. Surpreendentemente, vejo, obviamente, um Watford e um Bournemouth surpreendem o facto de terem descido. Certíssimo. Portanto, recordando, Bournemouth, Watford e Norwich no Championship para o próximo ano, achas que qualquer um destes três clubes é candidato imediato a subir, ou achas que vão passar mal depois desta descida? Eu vi, por exemplo, o Eddie Aldo do Bournemouth muito emocionado, após vários anos, a manter a equipa e a jogar bem. Sim, sim, sim. Um futebol muito positivo. E quando lhe perguntaram sobre um possível regresso, ele emocionou-se, porque acho que está no subconsciente de todos os responsáveis destes clubes, que a Championship, o Championship é um campeonato muito, muito duro, e apesar deles não terem já uma diferença muito grande de orçamento, ou seja, a Inglaterra, a equipa que desce para a segunda divisão, não fica imediatamente órfão de grandes fortunas, porque continua a receber bem do direito de estudos. Sim, sim. A verdade é que depois vão ali cair com outras equipas que já estão há várias épocas para subir. Estou-me a lembrar do Nottingham Forest, que faz uma ponta final de campeonato, já falamos nisso, já mais à frente falamos do Championship, mas absolutamente desastroso. Aquele último jogo do Nottingham Forest é incrível, mas vão voltar fortes para o ano. Achas que são três candidatos imediatos a subir, ou vezes em alguma destas equipas, dificuldades acrescidas? Sim, como tu disseste, e bem, eles já vão, acabam por descer, mas acabam por ir com uma bagagem financeira bastante significativa, e que os podem ajudar a formar, ou pelo menos a manter um plantel competitivo e com vista à sua vida. E a compensar saídas como de alguns caracos que estão ali, que se calhar vão para outros. Sim, sim. Para lembrar, o que fez a direito do Norwich foi sondado pelo Bayern, se for verdade o que se disse aqui nas redes sociais. Ou seja, só para deixar este dado, há muitos jogadores que vão tentar dar o salto e não vão querer cair na Championship. Obviamente, eu olho, por exemplo, um plantel do Bournemouth, e vejo na defesa o Nathan Ake, o holandês, como alguém que, central, lateral-esquerdo, como alguém que, obviamente, pode ter um lugar, claramente, numa equipa de Premier League. Vejo também o Dominique Solange no ataque, que também, em bastante destaque, e que também ficaria muito bem numa equipa de Premier League. Mas eu acredito que o Bournemouth, até pela sua natureza, vamos assim dizer, pela sua essência, acaba por ser, e se mantiver o treinador, acho que acaba por ser uma equipa muito sólida e uma equipa que pode atacar com um ou outro reforço cirúrgico, pode atacar desde já a subida. Eu, ao longo dos últimos dias, também tenho vindo a assistir, pelo menos da parte do Norwich, a um ataque ao mercado, mas um ataque ao mercado, a nomes, se calhar mudaram um pouco o paradigma e do que eu tenho visto, são, sobretudo, os jogadores jovens, para mim, desconhecidos deste panorama atual do futebol. Obviamente, depois, quando vamos pesquisar, vemos que, esta época, até apresentam bons números, mas são jogadores que eu, até à data, desconhecia. E, se calhar, são aquele clube que terão maior dificuldade em voltar. O Watford, faço-me a ser do Boardmouth, é o mesmo tema, não é? Tem jogadores, ou demasiados jogadores, com perfil de Premier League, e não sei se jogadores como o próprio, estamos a falar de um Sturridge no ataque, de um Do Coré, ali a meio campo, o Delofeu, o próprio Troy, Dini, embora seja um, alguém da casa e já com 32 anos, temos jogadores também no meio campo, o Shalobah, o próprio Will Hughes, que são jogadores que, claramente, são por outros voos, e eu não sei se eles conseguirão manter todo este arsenal de jogadores, e, portanto, vai depender muito de quem conseguem manter, e, obviamente, desta habilidade que terão ao longo da época, porque, lá está, o Championship, são 46 jornadas, e com constantes variações, e, aliás, nós vamos discutir isso a seguir, basta ver como foi esta ponta final, para perceber muito bem a imprevisibilidade daquele campeonato, tanto para subidas como para descidas, não é? E a proximidade de quem está para descer, de quem está para o playoff de acesso, é uma linhua muito tene, portanto, isso diz bem do equilíbrio que tem aquele campeonato. Concordo em absoluto. Davi, vamos olhar aqui para o meio da tabela, para aquele espaço compreendido entre as equipas que vão à Europa, e já vamos explicar que a Europa ainda não é um caso fechado, e as equipas que descem. Vamos ver ali do sétimo lugar ao décimo sétimo, portanto, temos aqui dez equipas, e vou tirar o sétimo, vou tirar o Wolves, já explico porquê. Olhando aqui, Arsenal, Sheffield United, Burnley, Southampton, Everton, Newcastle, Crystal Palace, Brighton, Westam e Aston Villa, vamos esquecer estas últimas porque já falámos disso, destas equipas que estão aqui neste limbo da tabela, o que é que tu destacas pela positiva e pela negativa? Sendo o Arsenal incontornável, temos que falar do Arsenal, mas podia-te mais algum destaque, já falaste do Sheffield, mas, por exemplo, este Burnley, este Southampton, e este Everton, e o próprio Newcastle que se fala ali de uma injeção de dinheiro, como é que tu vês a época destas equipas que ficaram aqui num limbo, sendo que o Arsenal talvez até seja escandaloso, não é? Sim. Se calhar, começando aqui por baixo, acabei por referir há pouco, o Brighton faz uma época muito consistente e com um plantel que, sem ter muitas, muitas estrelas, eu estava aqui a recuperar portanto, quem são os jogadores, tem um jogador que há uns anos até foi falado para vir aqui para Portugal, um holandês do meio-campo que veio do PSV, o Davey Proper, tem um conjunto de colombianos no ataque e tem também um jogador que já aqui mencionámos que veio da Liga Belga, o Leandro Trossard, um avançado e que na sua época de estreia apresenta aqui números, não diria números de sonho, mas números razoáveis e acaba por participarem quase na totalidade de jogos da equipa do Brighton, mas é uma equipa que se tu olhares ao plantel e olhares a nomes não tem assim ninguém que seja muito conhecido no mundo do futebol, não há nenhuma estrela que pontifique, portanto, acaba por ser um campeonato que é feito, como eu disse, na base da consistência e um campeonato interessante, tanto é pela pontuação que tem. Depois, subindo aqui um bocadinho na tabela, esta ponta final do Crystal Palace acaba por ser uma ponta final meio desastrosa, mas lá está, também era uma equipa que já não competia para... Já não tinha objetivos, portanto, eles nos últimos cinco jornadas basta ver que fizeram um empate, o resto foram derrotas, portanto, já muito daquele plantel já estava a pensar no ano seguinte, mas tem, obviamente, tem uma equipa que ao longo dos anos tenho gostado bastante de ver, jogadores como o Wilfred Zaha, como o próprio alemão Max Mayer, que foi para lá, tem o Andrew Stausen, que é o jogador que já passou pelo Newcastle, e acabam sempre por apresentar equipas muito interessantes, com aulas muito interessantes e com avançados que já passaram pelas principais equipas inglesas, mas acabaram por fazer um campeonato... Agora não é o caso, não é? Porque não há público, mas o Crystal Palace em Cellars Park é uma fortaleza, tem uma pessoa com 72 anos, o Roy Hodson, uma figura simpatiquíssima do futebol britânico, e ele não vacila na sua maneira de ver o jogo, e queria só interromper-te só para juntar aqui o médio Milivo Yevich, que é o homem das boas de parada, embora este ano não tenha muitos gols, mas é um sérvio de uma qualidade incrível, e é mesmo como tu dizes, é uma equipa muito... eu diria que quando começa a liga, tu olhas sempre ao Crystal Palace como possível a equipa que deses, a verdade é que eles rapidamente falam na tabela e fazem trabalhos tranquilos. Sim, 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 sem dúvida, e lá está, mesmo com esta ponta final desastrosa, acabam aqui nove pontos acima da linha d'água, e sem qualquer tipo de preocupação. Semelhante ponta final, acaba por fazer o Unicaston, em termos de pontuação, foi uma equipa que também começou bem e agora o interesse sobretudo aqui do lado do Newcastle está em perceber como é que vai funcionar esta aquisição e o que é que vai trazer para o clube, não só em termos de treinador, falámos também nisto aqui em tempos que Morissi e Pochettino seriam uma das opções, mas lá está, isto irá depender sempre dos avançados, não, dos reforços que estarão aqui em jogo. Obviamente que eles este ano já fizeram aqui algumas contratações interessantes, falámos também aqui durante este programa do Alain Saint-Maximin, o francês, que tão bons números apresentou este ano, não só a nível de golos mas também de assistências, tem o avançado brasileiro Joel Linton que também em muito destaque, depois tem aqui também a Meicamp, alguns clássicos, vamos assim dizer, da Premier League, o John Joe Shelby, jogador que começou no Liverpool, tem um Jack Colbach, acabam por ter também aqui o Nabil Bentaleb, o Argelin, que também acaba por fazer uma boa época, mas obviamente é uma equipa que vamos estar expectantes relativamente ao que poderão fazer em termos de reforços, mas acabam por ter aqui já uma boa base de 5, 6, 7 jogadores para a próxima época e é uma equipa da qual estou bastante expectante para ver o que é que poderão fazer. Passando aqui para o classificado acima, se calhar falar aqui um bocadinho do Everton, acaba por ficar a 10 pontos da linha d'água e nós estamos habituados a ver o Everton ao longo dos últimos anos. Era o que eu te ia perguntar, mas isso é bom ou é mal? Porque o Everton quando começa todos os campeonatos é um bocado apontado à Europa, não é? Sim, sim, sim. Mas a verdade é que acabam sempre a olhar para baixo, mais para baixo do que para cima. Sim, sem dúvida. É sempre uma equipa que eu vejo ali no top 8, como dizem bem, a lutar pela Liga Europa. Eventualmente, se calhar, num ano, pensar aqui em fazer uma pequena graça. Mas é uma equipa que do ponto de vista de plantela, se formos ver, tem o titular da seleção de Inglaterra na baliza. Tem dois excelentes centrais, tanto o Michael Keane como o I.R. Mina. Lá está um bom defesa esquerda, o Lucas Digne que vem substituir o Leighton Baines que foi um clássico durante muitas épocas. Mas que era um jogador também muito certinho e à semelhança do Leighton Baines no lado direito tínhamos também o Simons Coleman. Isto era um jogador que já tem muitos anos de casa e depois lá está, a Meikamp acabam por ter aqui. duas coisas na fantasy porque marcavam também de bola para a... Exatamente, eram clássicos. Eu tinha sempre na minha defesa de três jogadores era o Simons Coleman, Leighton Baines e depois mais alguém lá para o meio. Mas esses dois estavam sempre, eram bons, baratos e davam muitos pontos. Mas acabam por ter também um I.R. muito bom com o Fabian Delph. Temos o próprio André Gomes que obviamente temos que dar o desconto porque veio de uma lesão bastante prolongada. Mas também tem o Guilfi Sigurdsson, tem o Tom Davies, e depois uma frente de ataque acaba por ser boa. Tem o Richard Lissone, tem ainda um Theo Alcott, tem um Bernard, tem um miúdo que não sabemos mas que teve no Europeu de Sob-19 que Portugal ganhou e ele que jogou para a Itália e o Mois Kinn que é aquele alguém que os italianos depositam muitas esperanças e acabam por ter ainda dois avançados como o Calvert-Lewine que acabou por ser o titular a maior parte das vezes e o Senk Tosun. Portanto, a mim isso me perguntasse no início do ano era como aquilo que dizias, o Everton é sempre aquela equipa para ficar ali oitavo, sétimo, sexto e eventualmente fazer um quinto lugar mas nunca nem nada preveria que ficassem em décimo segundo. Ou seja, tem um plantel para mais, acho que é unânimo, tem um plantel para mais, acaba por estar ali vai para o saco das decepções porque a juntar ao plantel é treinado pelo Carlo Ancelotti Sim, sim, mais é assim. Marco Silva fez o seu trabalho mas não é todos os clubes do mundo que apresentam um treinador triunfante como o Carlo Ancelotti que é uma instituição no futebol e portanto o décimo segundo lugar parece que sabe a pouco para o Everton. É muito curto, é muito curto para o Everton é muito curto. Acima do Everton João e se calhar continuando aqui temos o Southampton que acaba por ser fazer um campeonato tranquilo Tem um treinador que eu gosto muito como já disse aqui Exatamente sempre uma equipa com futebol bastante positivo muito bem orientada como tu já disseste E eu queria só recordar que esta é a equipa que perde 9-0 em casa na terminada altura da Premier League com o Leicester numa sexta para a noite de chuva perde 9-0 em casa a equipa fica completamente abandonada os adeptos manifestam-se nas redes sociais a direcção manteve a confiança no Asa Nult e acabam por partir depois para uma época perfeitamente confortável Se comparares o plantel do Southampton com o Everton o Southampton tem muito menos responsabilidade do que o Everton e consegue ficar um lugar acima o que é engraçado Sem dúvida e se tu olhares aqui à ponta final eles têm ou seja tiveram sete jogos sem conhecer o sabor da derrota e nesses sete jogos foram ganhar por exemplo estava-me aqui a lembrar de que foram ganhar ao terreno do Watford por 3-1 ganharam ao City em casa empatam também fora no United e depois têm vitórias importantes vão ganhar ao Bournemouth e quase que sentencio o Bournemouth a ir para para o Championship e acabou o campeonato em beleza ganhar 3-1 em casa ao Sheffield United portanto estou muito expectante para ver o que é que poderão fazer nesta nova época com outros reforços e portanto e acho que é uma equipa que vai ser uma boa surpresa em 2020 2021 e deixo-me aqui a nota se calhar é uma das possíveis camisolas que me está a faltar não querendo trazer azar para o Southampton mas que uma das próximas aquisições não seja dos Saints sim me parece-me muito bem estou de acordo eles que inspiraram as camisolas do Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid faz parte da história que quando um dirigente do Atlético de Bilbao foi a Inglaterra para comprar mais camisolas para Bilbao acabou por trazer as do Southampton que era as que havia no Porto de Inglaterra onde ele desembarcou eram os que tinham mais e foi mesmo essa camisola vermelha e branca às riscas que levou para a Espanha e depois o Bilbao mandou para a Madrid é essa a ligação também interessante que há entre o Southampton e a Espanha depois tens aqui Burnley não é? tens Burnley tens o Sheffield United e tens Arsenal certo Burnley lá está a equipa é já aqui um clássico também falámos dela uma equipa consistente e que tem que que se tem aguentado aqui muito bem ao longo ao longo das últimas épocas faz um campeonato acaba a meio da tabela praticamente não é? se lá está se tu olhares para o Burnley e se eu te perguntar quem é que é a figura figura maior deste Burnley não há assim um jogador que tu digas que seja o craque da equipa obviamente jogam lá os jogadores está lá um Aaron Lennon que já foi já teve os seus tempos áureos no Tottenham podemos olhar a um Jay Rodrigues mas de resto se olhamos aqui para a equipa não há não há aquele jogador que chama a atenção acho que a equipa não é o Zandes avançado que fez muitos golos mas não é claramente um craque não é um craque isto é não é uma estrela da primeira linha é bom jogador é exatamente o que tu dizes sim e é um plantel que na sua gênese é composto por cerca de 63% do plantel são jogadores ingleses exatamente o que tu chegou a apresentar com 11 ingleses 11 ingleses exatamente com um recorde de décadas exatamente e portanto fazem um campeonato muito muito bom e que terminam num honroso décimo lugar com a mesma pontuação do Sheffield United portanto uma menção honrosa para este Burnley exato e já deixa-me só completar falar já há pouco e bem do guarda-redes da seleção Pickford que está no Everton mas este Burnley tem aqui um jovem de 28 anos jovem entre aspas o Nick Pope é o guarda-redes que mais se destacou este ano na Premier League e está ali também às portas da seleção inglesa sim ele tinha um recorde também falámos disso o recorde de clean sheets acho eu desta Premier League não tenho agora presente o número de quantos jogos foram sem sofrer golos mas fez um campeonato um campeonato assinalável tem aqui pelas estatísticas que eu agora estava a recuperar ele faz os jogos todos faz os 38 jogos é uma consistência incrível e portanto e se olharmos também a defesa é uma das melhores defesas do campeonato obviamente destas equipas basta ver que por exemplo um Burnley título de curiosidade sofre quase tantos golos como um Arsenal e sofre menos golos que um Chelsea e portanto para além da consistência da própria equipa acho que acaba por também ser um ponto positivo esta época do Pope e tu do Sheffield United já falaste sim mas é preciso falar aquele que é o elefante na sala que é o Arsenal o Arsenal sim troca-te no meio da época acaba com o Arteta que é um discípulo do Guardiola sim eu deixei o Arsenal para o fim e depois já o ouço para o fim para explicar que falta jogar a final da Taça de Inglaterra que vai ser um derby de Londres Arsenal e Chelsea o que é eu posso dizer que se o Arsenal ganhar a FA Cup ganhar a Taça de Inglaterra salva a época ninguém está a esperar que o Arsenal seja campeão salva a época entra na Liga Europa entra diretamente na Liga Europa mesmo tendo terminado em oitavo como vencedor da Taça se perder para o Chelsea quer dizer que o Wolves de Nuno Espirito fica com essa vaga e avança por isso é que eu deixei aqui em aberto agora o Arsenal ano após ano acaba por ser uma dissenção mesmo que me esteja a contar a dizer porque se ganharem a Taça tem aqui um feito mas a nível de campeonato a nível de consistência aquela maratona da Premier League é sempre sabe sempre a pouco não é o Arsenal tem ali uns fogazes uns momentos bons mas consistência não é a palavra mais utilizada no Emirates Stadium sim lá está é uma equipa muito e consistente tanto é capaz de grandes jogos e tu disseste e bem eles vão à final da FA Cup e a FA Cup também era este ano uma das uma das embora menor tábua de salvação do próprio Man City e o Arsenal teve um jogo implacável e derrotou-os por salvo erro foi 2-0 o jogo e sem margem para dúvidas e portanto na altura nós dizíamos aqui quais seriam as possibilidades de uma final Londres-Londres ou Manchester-Manchester mas lá está como dizias é inconsistente tanto é capaz de fazer um grande jogo contra um City como também aqui na ponta final foi perder um 0 à casa de Boston Villa teve aqui também um empate em casa com o Leicester tudo bem que é o Leicester mas em casa esperaria-se mais e portanto acabam aqui com 56 pontos obviamente à porta ficam só com menos 3 que o Tottenham mas eu diria que era a equipa que se calhar para andar a lutar mais pelo top 4 pelos acessos à Liga dos Campeões do que estar nesta do que estar nesta situação e basta olhar obviamente que há muito pouca ou seja estas mudanças de treinador acabam por não ajudar mas eu diria que com o plantel que o Arsenal tem eu acho manifestamente pouco obviamente que se calhar na defesa poderiam ter uma defesa mais consistente mas a nível de ataque não só aqueles monstros do futebol um Pierre Avon Mayang um Lacazette eu ia dizer mesmo qual é o clube no mundo que apresenta a Lacazette a Avon Mayang o Pé o Ryan Nelson que está aí a pedir para aparecer o menino brasileiro o Martinelli o Martinelli sim ainda tem o próprio Nectier o Nectier sim o inglês nos últimos jogos ainda apresentaram o Bocaio Saka portanto estamos aqui a falar de 7 jogadores para 3 posições no ataque se calhar o problema é mesmo esse é ter excesso de qualidade e não haver ali uma consistência de 11 e o próprio Arteta não saber o que fazer a tanta e boa opção eu acho que está no meio não é? Tu vêes eles agora estão a bater-se com o Real Madrid para renovarem o empréstimo do Dani Ceballos sim tens lá o Lucas Torreira enfim tu olhas para o meio do para o meio da equipa do Arsenal e acho que não está à altura da frente da TAC e não quero pôr aqui em causa o Gendouzi por exemplo que é um jovem francês que tem entrado muito bem o Chaka o... mas lá está eu acho que esses jogadores que referes acabam e o próprio Lucas Torreira acabam por ser jogadores de combate não é? não há ninguém que... e há anos que o Ozil não quer nada com aquilo sim o Ozil já parece que passa sempre um bocadinho ao lado do jogo falta-lhes alguém que tenha esse lado criativo e que faça a ligação entre o meio campo defesa meio campo e ataque acho que tem como eu disse uma boa frente de combate para parar alguns golpes e estes do meio campo são muito detalhados para isso e depois lá atrás acho que falta sobretudo defesa acho que esta ponta final por exemplo de um David Luiz a titular foi foi desastrosa ele acaba por fazer um grande jogo contra o Ozil e é verdade é verdade acho que foi não me recordo da fase inicial da época mas certamente que nesta fase final da época foi o melhor jogo foi foi imperial em campo não é? mas antes disso teve exibições desastrosas e nós comentámos aqui várias e lembro-me por exemplo também do jogo contra o Tottenham não sei e acho que sobretudo na defesa faltam aqui opções portanto é uma equipa que tem uma boa defesa direita tem uma boa defesa esquerda tem um central faz falta alguém criativo no meio campo e alguém no centro da defesa para que possam dar esse salto que eu dizia há pouco e esse salto significa andar a lutar pelo top 4 e pelo acesso à liga dos campeões faço aqui um desafio se estivesse à frente do Arsenal um orçamento bom para contratações que ias tinhas escolher um jogador para marcar ali a diferença no meio campo para quem tu ias? pá essa pergunta agora é difícil assim no improviso mandar assim um nome para fazer a diferença ali no meio alguém criativo se calhar ia ir à Espanha à Real Sociedad ia buscar o a Iorzabal sim grande época grande época que fez assim lembra-me metias do lado do Jack Rillich Jack Rillich acaba por ser um bocadinho ala não é? sim é mais um alguém à solta ali a meio sim mas podia pegar no jogo podia pegar sim mas eu se calhar ia alguém mais até pegando ali na escola do Arteta e se como disseste bem é da escola do Guardiola e portanto alguém espanhol eu se calhar pegaria nesse 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 jogador pela época que fez e pelo se calhar pelo por ser alguém raçudo alguém com técnica e alguém que pudesse fazer essa ligação que aqui falta mas obviamente o Graylich vai estar aí na BR e vai ser um dos jogadores bastante disputados por todos é que uma pequena maldade aqui é porque eu eu estou a dizer isso e não me quero maldar a dar o nome porque eu pensava sim eu penso no Graylich como um jogador que tem tem inscrito até este arsenal ele podia chegar lá podia mesmo não sendo um pensador não é um 10 não é um 8 é um jogador mais que cai nas aulas como tu dizes e bem mas claramente podia ali agitar e podia até levar o futebol do Arteta eu diria até mais critério na maneira há muita tentação como é evidente do Tezabolo e a tentação é meter o mais rápido possível lá para o Mayang no Lacazette como é evidente mas ter ali um pouco mais de critério e por isso é que me lembrei do craque do Aston Villa que ficando o Aston Villa na primeira divisão não é a Liga também que saia porque em Inglaterra também há estes clubes mais do fundo da tabela também que tem depois argumentos financeiros para segurar então olhamos agora para o Varantan que é uma equipa que já acabou a temporada mas está indefinida em relação aos objetivos porque uma coisa é se o Chelsea vencer a taça como explicámos outra coisa é se vencer o Arsenal e abrindo ali uma janela de oportunidade para o Wolves que ainda tem outra possibilidade de chegar à Liga dos Campeões que é vencer a Liga Europa não é uma tarefa fácil mas pode fazê-lo pode fazê-lo está ainda em competição vai para a Alemanha jogar essa tal Final 8 da Liga Europa A época do Nuno Espírito Santo é muito boa recheada de português talvez a equipa mais seguida em Portugal tanto pela imprensa como pelos adeptos mas a verdade é um belíssimo trabalho do Nuno Espírito Santo fica ali em sétimo lugar à entrada dos lugares europeus com essa possibilidade como eu disse não me surpreenderia o Nuno Espírito Santo nós falámos aqui há umas semanas poderia ser um nome apontado por exemplo Manchester United mas com aquele efeito e já falaremos disso com mais promórdia o efeito do Bruno Fernandes levou o Manchester United para o top 3 que era impensável do campeonato inglês é verdade o Skyer agora parece-me que não sai portanto o Nuno deve-se manter no Wolves e já fez um bom trabalho não é? para quem havia tantas dúvidas daquela ligação Jorge Mendes Nuno uma equipa bem na segunda divisão belíssimo trabalho do Nuno sim sem dúvida sem dúvida fica se calhar aqui uma pontazinha de amargo com este final de época fica com os mesmos pontos do Tottenham fica com os mesmos pontos do Tottenham e portanto ficam dependentes ou da final da taça de Inglaterra ou do que possam vir a fazer na final 8 da Liga Europa mas olhando aqui por exemplo só as últimas 5 jornadas eles têm um empate no terreno do Burnley obviamente é o Burnley mas aí desperdiçam um ponto e depois também jogam fora contra o Sheffield United e acabam por perder esse jogo e portanto poderiam à vontade com mais uma vitória estar ali colados ao Leicester City mas obviamente é aquilo que tu dizes não deixa de ser uma época extremamente positiva ninguém à entrada para este campeonato diria que o Wolves iria acabar em 7º lugar eles acabam por ter um 11 muito consistente e acabam por ter uma grande um conceito de equipa bastante vincado e isso é como eu também já tive a oportunidade de aqui dizer é muito patente se formos por exemplo pesquisar nas redes sociais da equipa os adeptos estão encantadíssimos com o trabalho que o Nuno Espírito Santo tem vindo a fazer e não se cansam de mencionar aquilo que é o Team Spirit aquilo que eles dizem o Spirit e equipa que ele vai trazer e portanto aquilo funciona como um só e acaba por ser um plantel não muito recheado tem ali diria que cerca de 13 14 jogadores que são ou que seja que têm mais minutos mas em nenhum momento o Nuno Espírito Santo também se coibiu de lançar para o terreno jogadores mais jovens e que não destoaram muito do resto da equipe obviamente fazendo aqui o balanço da época e saltando-nos à cabeça um jogador como a Dama Traoré o Raul Jiménez pelos golos que marcou obviamente o Diogo J pela ponta pelo campeonato pela parte do início e o que faz e não só e também na ponta final ainda teve bons jogos e depois obviamente pela consistência ao meio campo que era do Ruba Neves que é um jogador que eu também digo que é belíssimo e que me estranharia que num próximo ano ou na época seguinte fosse para voos mais altos e um jogador como o João Moutinho que faz aos 32 anos Xavouer faz um campeonato fantástico e é um jogador que me diria que cai bem todas as equipas porque é de uma regularidade incrível tanto a defender como também a atacar passos cortes é um jogador que dá jeito a todas as equipas e portanto sim é um campeonato mais e com sinal bastante positivo para o Wolverhampton agora o grande desafio vai ser manter isto não é? porque estamos a falar da Premier League e o difícil aqui é ter consistência é verdade fala em consistência em sexto lugar fica o Tottenham mesmo ali na foto of indies Tottenham José Mourinho é uma é um bom trabalho é um trabalho que fica a quem eu li exatamente os mesmos argumentos para o bom e para o mal dizer ah só há pouco jogaram pouco a recuperação não foi pouca e li o contrário foi excelente ele agarrou numa equipa que estava no 12º lugar salvo erro teve um período sem o Son sem o Kane conseguiu aguentar ali as pontas qual é a tua opinião? Mourinho fez aqui um bom trabalho não fez mais com a obrigação dele como é que será a próxima época do Tottenham? assim lá está podemos ter as duas visões ele estava em 12º mas salvo erro 4 ou 5 pontos dos lugares de acesso à Europa portanto era um 12º lugar enganador do ponto de vista de classificação se olharmos só à posição em si e não à diferença de pontuação que tinha para os lugares cimeiros como disseste-te bem ou seja o Tottenham acaba por ser uma equipa que acaba ali por estar um pouco perdida à meia da época e é pena porque tinha o futebol do Tottenham nos últimos anos com o Pochettino tinha sido das melhores coisas que nós pudemos assistir e eu sou um fã do Pochettino obviamente e com o Mourinho lá está há que lhe dar mérito sobretudo porque conseguiu reunir ali alguns cacos e tornar aquilo numa equipa que aparentemente mais competitiva e que se apresentasse e que conseguisse ter ali alguns resultados interessantes do ponto de vista de beleza de futebol eu não consegui ver ou vos lembrar ali nada também vais me dizer quando é que viste beleza de futebol numa equipa do Mourinho é verdade vi acabei por ver quando o Mourinho infelizmente mas quando o Mourinho era treinador do Porto o Porto jogava bem futebol nos últimos anos certo nos últimos anos não vi e obviamente também o Mourinho obviamente sempre foi um treinador muito pragmático não digo resultadista não era resultadista obviamente sempre profugiu mais a parte de consistência e de fortaleza das suas próprias equipas e depois em alguns lances não diria de contra-ataque mas de ataque mais planeado conseguir ganhar os jogos mas sempre fazia ali muito os seus resultados na consistência defensiva eu estou à espera do que é que ele possa fazer neste novo ano se é que lhe vão dar essa oportunidade acho que sim e de perceber o que é que ele pode trazer para a equipa a nível de reforços e que tipo de futebol é que ele pode vir a praticar agora se me perguntares acreditas que ele chega ao final da próxima época como treinador do Tottenham a minha resposta sem qualquer tipo de exprimor não é nenhum tipo de ataque ao Mourinho pelo contrário mas não vejo como sendo alguém que tenha sucesso mas obviamente eu sou um leigo na matéria se calhar estamos aqui um ano a falar e o Tottenham ficou em segundo ou em terceiro e o Mourinho fez uma grande época vai haver aqui um fator novo no Tottenham que é nos últimos anos eles não foram ao mercado e assumiram que não iam ao mercado porque tinham o estádio para terminar e para pagar e este ano vai poder haver dinheiro para compras não digo para compras do nível do Manchester City como é evidente mas vão ter dinheiro para ir às compras e pelo menos para ele compor aquilo tudo isso eu concordo em absoluto o Mourinho pode não fazer um futebol espetacular mas também o Mourinho não é um treinador aborrecido e chato que se quer fazer dele são opiniões cada um tem a sua eu acho que ele adapta-se muito bem à realidade e isso mostra como o Mourinho ainda é muito válido nos dias de hoje está muito longe de ser um treinador ultrapassado claro que já não tem aquele efeito que tinha quando era mais novo de abanar tantos clubes mas acho que se adapta muito bem e isto pode ser aqui algo que funcione a favor dele porque ele já conhece o plantel já sabe como é que o que é que quando apagou da setor e pode ali compor com os jogadores do seu gosto vamos ver será completamente determinante o que ele compor ali no plantel porque depois também será cobrado por isso como é evidente algo que o Pochettino dizia até antes de sair são estes que eu tenho são estes que eu tinha e são estes que eu vou ter porque não há idas ao mercado aqui o Mourinho tem esta é a parte mais interessante do futebol compor-os uma equipa à tua imagem há uma parte muito boa de uma entrevista do Mourinho em que ele diz é claro que o Tottenham esteve há um ano na final da Liga dos Campeões o Tottenham tem que ser uma equipa de Liga dos Campeões deu esse salto mas não conseguindo não podemos desprezar a Liga Europa eu acho que ele motivou muito a equipe e os adeptos e ele diz isso é preciso também motivar os adeptos temos a Liga Europa e tentar ganhar isto tudo acaba sempre por um auto-elogio porque ele já ganhou duas vezes a Liga Europa e disto não se importa ganhar uma terceira mas eu acho que é uma grande personalidade do futebol inglês e faz muito bem estar numa equipa de topo e acho que pode ir um bocadinho mais acima e acaba por ter um trabalho positivo acima do Tottenham ficou o Leicester com o quinto lugar foi pena esta ponta final do Leicester porque o Leicester cobrando as lojas andou ali a cheirar a Liga dos Campeões durante muito tempo sim, muito pena lá está não se pode dizer que acaba por ser um campeonato negativo para o Leicester acho que sim acho que foi um muito bom campeonato agora realmente é pena esta esta parte final mas obviamente eles tiveram dois jogos um deles que é o jogo final contra um concorrente direto não é? eles já acabaram por já ir em desvantagem para o jogo com o United e portanto precisavam de uma vitória para garantir o acesso à Liga dos Campeões e acabaram por perder em casa mas eu acho que o tema já vinha de trás e já vinha desta ponta final deles eles obviamente a estas duas derrotas mas entretanto nos últimos cinco jogos vão perder a casa do Mornmouth por 4-1 e acabam por ir empatar ao terreno do Leicester e esta ponta final tanto na casa do Tottenham como em casa com o United deitou perder todas as esperanças que eles poderiam ter nesta qualificação para a Liga dos Campeões obviamente não estão qualificados diretamente para a Liga Europa e acho que olhando aqui à fotografia da classificação no final acho que acaba por ser uma classificação muito honrosa e acaba por ser um grande trabalho do Brendan Rodgers obviamente seria a cereja no topo do bolo ir à Liga dos Campeões mas ainda assim acho que fica sinal mais para esta época sem dúvida e agora olhar para o Chelsea e Manchester United se calhar há umas semanas nós dizíamos que isto ia acabar ao contrário com o Chelsea à frente de Manchester United uma grande recuperação de Manchester United é incontornável falar da chegada do Bruno Fernandes em Janeiro realmente trouxe não só mais qualidade mas trouxe acima de tudo mentalidade vencedora ao Manchester United e o Chelsea que na estreia do Franco Lampard na Premier League como treinador acho que faz também um ano muito interessante com muitos miúdos a despontarem não teve um plantel de outros anos do Roman Abramovic não pagou assim tanto por grandes craques e ficam aqui pistas para o próximo ano se o Manchester fizer ali algumas apostas de reforço de plantel pode não sei se pode chegar vou perguntar a ti eu tenho dúvidas mas não sei qual é a tua opinião pode chegar ali ao topo máximo do Liverpool Manchester City e no caso do Chelsea também se houver dinheiro para isso e se houver ali ajustes se pode realmente também chegar ali mais perto e olhar mais para o nível seguinte ou se é esta a luta pelo pódio se é esta as suas lutas acabam de fazer os dois um bom fim de temporada lembrando que o Chelsea vai à final do Wembley da taça de Inglaterra quem vencer joga no dia 29 de agosto a super taça de Inglaterra contra o Liverpool já há data para isso e a tua opinião sobre Manchester United e Chelsea sim Chelsea é como dizias não teve o investimento que teve nos últimos anos ainda assim já tem muitos jogadores que já tem muitos anos de casa e à semelhança do United eu acho que para 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 pensar em voos mais altos e para pensar em colar-se tanto a City como a Liverpool vão ter que fazer aqui algumas diria que se calhar duas três contratações cirúrgicas de jogadores que possam realmente fazer a diferença ou ainda mais a diferença eu lembro por exemplo aqui no caso do Chelsea temos avançados ao Tammy Abraham e ao Olivier Giroud o Olivier Giroud já é um jogador com 33 anos é um jogador bastante válido é um jogador de plantel nunca olhei para o Olivier Giroud como aquele goleador titular numa equipa numa equipa de topo em Inglaterra e acho que o Chelsea falta-lhe sobretudo aqui um avançado e portanto acho que pode dar esse salto a nível de meio campo se conseguirem concretizar a contratação do Kai Havertz ao Leverkusen e também é uma das zonas deficitárias do plantel acho que se conseguirem fazer essa contratação acho que é a contratação do ano porque o Kai Havertz é um jogador fenomenal e acho que é um jogador que vai encaixar muito bem no Chelsea e acho que sim com esse jogador acho que poderão dar o salto e aproximar-se aqui mais dos lugares simais e acho que falta também sobretudo um central e para além disso eu estava a dizer avançado estamos a falar do time Werner que vem com matar essa lacuna no ataque eu sabia que eles tinham contratado mas não me estava a vir o nome à cabeça dois jogadores do Bundesliga exatamente e acho que agora com essas duas contratações e com um central a sério daqueles centrais antigas experientes e que sejam uma mais-valia acho claramente acho claramente que tem equipa para igualar os dois de cima acho que são essas duas contratações são muito boas acho que fica a faltar uma que é um central e acho que a época pode arrancar e vão-se bater bastante bastante bem com os dois da frente Manchester United Manchester United obviamente há aqui o efeito Bruno Fernandes há aqui também o efeito perceber com a chegada de Bruno Fernandes se também o Paulo Pogba que todos os anos fala que pode sair pode ir para o Real Madrid pode ir para qualquer lado parece que está mais motivado acho que sim acho que este e o facto de terem garantido a qualificação para a Champions acaba por ser muito importante tem obviamente e esta ponta final teve a graça de terem recuperado um Marcial que era um jogador que teimava em em despontar em confirmar tudo aquilo que tinha demonstrado no Mónaco e acho que em termos de ataque e com o aparecimento do miúdo Mason Greenwood acho que em termos de ataque acabam por ter aqui um plateio muito muito bom onde tens mais que o Ashford o Greenwood como eu disse o Marcial o Jesse Lingard eventualmente poderão aqui complementar com alguém para uma das aulas mas vão precisar para além no meio campo para além do Pogba e do Bruno Fernandes precisam ainda de alguém se calhar de carácter mais defensivo porque se calhar um Neyman e a Matich com 31 anos poderá já não oferecer aquilo que oferecia e portanto acho que faz falta aqui alguém nessa zona do campo e depois se olharmos à defesa aí sim é o grande problema do Man United tem um Harry Maguire com 27 anos que é um bom central mas depois eu acho que falta ali tudo falta ali tudo que era lateral esquerdo ainda se tentou aproveitar o look só a defesa direita tem sido feitas na defesa direita tem sido feitas várias experiências mas eu acho que falta sobretudo este United opções na defesa obviamente o Bruno Fernandes teve um efeito um efeito muito positivo mas para manter isto e para os catapultar para um nível acima obviamente vão precisar de reforçar dois ou três reforços na defesa um ao meio campo e um nas aulas Certíssimo eu olhando para o Manchester United de uma forma muito rápida concordo com tudo o que diz e reforço o setor defensivo deveria ser deveria ter mais atenção da parte das transferências eu acho que aqui o grande risco do Manchester United é que eles acabam bem acima daquilo que estavam à espera e se calhar bem acima daquilo que realmente valem o que quer dizer que quando começar a nova época se por acaso resvala se há ali alguma coisa que corre mal no primeiro mês e o Manchester United sempre mostrou nos últimos anos essa irregularidade sei lá uma lesão do Bruno Fernandes espero que não aconteça como é evidente mas se tiver ali um precalço com o Bruno Fernandes com o Pogba que abraçou agora nesta nesta altura da época muito bem pode claramente baixar o nível e repara se voltam àqueles apertos em que estavam quando nós até começámos a fazer estes episódios não sei até que ponto é que a desilusão não é tão grande que o momento tem causa o Solskjaer eu acho que o Manchester o problema do Manchester é o próprio Manchester United as expectativas que tem dos adeptos a obrigação cultural e histórica que tem por andar mais para cima não podem olhar para baixo tem que andar para cima e se a coisa corre mal se eles se afastam novamente ali do Duda a frente isto pode ser dramático em Manchester no Chelsea já vejo a coisa mais como outsiders tem ali claramente uma estratégia ver se estão a crescer e se ainda apostaram nos miúdos nota-se uma organização muito grande no ataque ao mercado o Timo Werner e o Havert são dois excelentes reforços como tu disseste e parece-me também que a exigência ali não é tão alta agora para o ano tens também depois a questão da Liga dos Campeões entrar o Manchester United já nem isto parece estúpido mas já nem estavam habituados à pressão da Liga dos Campeões e vão na ter sobram os dois primeiros e que têm marcado o futebol inglês e têm nominado o futebol inglês nos últimos anos o Liverpool campeão Manchester City em segundo aqui também não é preciso alongarmos muito porque são as duas equipas mais mediáticas o meu comentário é que o Manchester City como tu há pouco te dizias disseste uma coisa que eu acho muito interessante que é eles sabiam que a Taça de Inglaterra não salvavam época porque lá está a obrigação deles é lutar pelo campeonato eu acho que esse sentimento de mesmo que ganhemos isto não vamos salvar a época traiu-os e acabaram por ser ultrapassados pelo Arsenal acho que aproveitou muito bem o Arsenal esse favoritivo do City e ao mesmo tempo falta de motivação agora o City neste momento tem algo que é completamente diferente do estado da alma do Liverpool é que eles vão mudar tudo para ganhar a Liga dos Campeões o pobre Guardiola que anda há anos a dizer que não sente obrigação nenhuma ganhar a Liga dos Campeões porque todos os anos só ganha um e não há nenhum treinador que a ganhe todos os anos é verdade mas o Guardiola tem uma responsabilidade acrescida não só pelo que já ganhou mas também pelo que gasta todos os anos em reforços acho que é um City completamente de olhos postos na Liga dos Campeões se calha eles não ganharem ou pelo menos no INE afinal acho que o sentimento de frustração dos citizens vai ser muito mais forte o que é ao dia 2 e da parte do Liverpool tudo em paz tudo bem tudo tranquilo foram eliminados a Liga dos Campeões mas ainda são os campeões europeus em título portanto vivem bem com isso e ganharam o campeonato que era realmente o mais importante e olhando para o próximo ano não vejo grandes diferenças as duas equipas vão atacar o título novamente vão olhar para a Europa são das duas equipas mais fortes do mundo nesta altura e estão a reinar no campeonato inglês com toda a naturalidade não sei se pensas se queres acrescentar alguma coisa em relação a esse quadro eu acho que o Liverpool obviamente fizeste um resumo de quase tudo acho que aqui para o próximo ano acho que o Liverpool acaba por entrar outra vez em vantagem porque eu não vejo não vejo muita necessidade de fazer aquisições novas ou alguém para vir neste momento tem que ser um daqueles craques de 80, 90, 100 milhões de euros acho que o plantel continuando e vai continuar o mesmo não sei exatamente quem é que poderá ser quem é que poderá vir e que seja realmente uma mais-valia porque lá está o 11 e o próprio plantel já são bastante bastante bons e quando eu digo que acaba por sair em vantagem é apenas por um motivo porque o City no City temos um ou seja uma época que pode acabar não diria em desgraça mas uma época que faça expectativas colocadas inicialmente é uma época perdedora vamos assim dizer e o City acaba por ter aqui algumas saídas uma o David Silva que já anunciou a outra o Leroy Sané que acaba por assinar pelo Bayern e acaba por ser interessante como é que vai ser feita esta transição esta renovação até porque eu acho que ali no ataque o Agüero também acaba por não ser já tão preponderante como era como era no passado e quero perceber bem como é que por um lado vão comatar esta saída do David Silva a saída do do próprio Leroy Sané e como é que vão resolver se é que na cabeça do Guardiola há um problema no ataque mas acho que falta sobretudo alguém alguém dar e alguém mais ainda mais goleador do que é do que é Sergio Agüero e do que é o Gabriel Jesus olha nem de propósito a marca acaba de informar que o Manchester City garante o Ferran Torres que o jogador do Valencia sim o João Queiroz já tinha falado desta possibilidade e agora é oficial o Manchester City contratam o Ferran Torres ao Valencia por 25 milhões de euros mais 12 em objetivos ou seja isto é um jogador exatamente o que tu estavas a dizer a linha do teu pensamento é um jogador que tem a cara do Guardiola sim a cara do Guardiola e é um aula creio que ele nos últimos anos no último ano fez ali a aula direita portanto diria que é se calhar o substituto natural do Leroy Sané e até te digo que esses valores 25 mais 12 não sei se serão indicativos do que poderá vir a ser o mercado o mercado sim porque não é nada mas eu acho que é um valor bastante acho que é uma grande contratação é um valor bastante aceitável tendo em conta que eles venderem o Sané por acima de 55 ficam com o jogador mais novo e ainda com mais margem de progressão obviamente a diferença de idades não é assim muita estamos a falar de 3 anos mas acabam acaba por ser uma uma contratação bastante boa portanto agora tendo em conta aquilo que eu estava a dizer acho que acaba só por faltar aqui alguém para o substituto natural do David Silva e ver se esse problema do ataque vai vai ser resolvido ou não está legal encerramos então a página o balanço global da primeira liga também sempre a olhar para a próxima temporada entretanto queria partilhar com quem está aqui a seguir no youtube aquela que será aquela que será a bola deixa-me só ver se eu consigo apanhar aqui a nova bola da Nike para a Premier League do próximo ano só mostrar aqui a quem está a seguir uma bola foi anunciada hoje fundo branco preto e vermelho as cores dominantes mas tem ali umas nuances eu vi isto no twitter de manhã e alguém dizia o Cristiano Ronaldo é que chamava a isto um docezinho porque a bola tem ali muitas dá a ideia que é muito leve tem ali umas relevâncias para quem não estiver a ver no youtube está só a ouvir facilmente chegar ao youtube e vem a nova bola acho que é a tendência deste ano da Nike é muitos riscos na bola muitos relevos pode ser que dê para fazer bons efeitos eu queria aproveitar ainda claro a presença do David para nos falar então do championship os seus destaques lembrando só no championship sob o Leeds United de Wes Brownwich tal como tínhamos aqui projetado ponta final do Marcel Bielsa incrível vamos ver se o Bielsa fica para o próximo ano eu diria que é uma obrigação moral do Leeds aguentar o argentino para o ano toda a gente quer ver o Bielsa na primeira divisão o Wes Brownwich também acompanha o Leeds fica com mais dois pontos do Brentford fez uma ótima reta final aqui o grupo dos quatro que lutam por ir à Premier League por via do playoff o Brentford e o Fulham acabaram com os mesmos pontos terceiro e quarto o Cardiff e o Swansea o par do País de Gales estão a tentar agarrar o seu lugar ficando em quinto e em sexto portanto fora como eu disse no início deste episódio o Nottingham fora se fica com os mesmos pontos se tenta com o Swansea e fica de fora o Millwall ficou a dois pontos e depois cá em baixo acaba por descer o Wigan o Hull como já disse e o Charlton não conseguiram evitar-se conseguiram salvar-se o Barnsley e o Birmingham o Luton que tantas vezes falamos aqui o Huddersfield e depois já o Middlesbrough que valeu um belo prémio ao seu treinador um pouco à semelhança do que aconteceu aqui com o Vitória David os teus destaques aqui do Championship o maravilhoso mundo do Championship dizer que o melhor marcador acabou por ser até o Mitrovic do Fulham e depois o Watkins do Brentford mas que destaques é que faz como é que projeta os Leeds e o S-Provitz na primeira como é que vês os playoffs e também a luta de descida sim falámos sempre aqui muito do Leeds como sendo alguém e das suas reais capacidades para não vacilar na parte final e eles parece que nos ouviram e não deram não deram hipótese porque cinco jogos cinco vitórias pelo menos os últimos cinco eu estava aqui saudaram-se em vitórias aliás foram seis jogos os últimos seis jogos foram seis vitórias e portanto não deixaram aqui margem de dúvidas para ninguém e acabaram ainda com 93 pontos e portanto com 12 de avanço sobre o terceiro classificado e com 10 de avanço sobre o segundo portanto justo campeão justo a subida portanto à Premier League não sei quantos anos depois o Leeds nos habitou e pelo menos nos últimos nomes que eu lembro de Eric Ewell de Viduca portanto Alan Smith também portanto vamos ter o Leeds de volta portanto Leeds também mais uma camisola não é? é sempre importante referir no nosso grupo de Whatsapp eu lancei sim houve aí um vacilo portanto lamentável é algo a rever não mas voltando voltando aqui ao tema sem dúvida acho que vão tem plantel tem miúdos para crescer e eu estou muito expectante em ver o Marcelo Bielsa aqui na Premier League e perceber exatamente o que é que eles podem fazer e acredito que havendo um ou outro reforço não me perdendo também muito aqui identidade e própria equipa com que jogaram acho que podem vir a fazer um trabalho muito simpático neste regresso esperado à Premier League relativamente ao Leeds eu não sei se as pessoas viram ou não mas queria só aqui deixar um à parte que é aquele vídeo foi feito pelos adeptos e pelo ator da Guerra dos Tronos que encara a personagem do Jamie Lannister portanto é um vídeo de agradecimento ao Bielsa e se não viram procurem no Youtube porque está bastante bom e transporta-nos muito para a essência daquilo que é o futebol e para além de todas as outras coisas que foram feitas desde fotos de familiares entre pais e filhos na altura em que o Leeds desceu de visão e fotos agora passados todos estes anos e portanto é comovente e é esta parte do futebol que nos faz gostar a mim pelo menos em particular que me faz gostar bastante do jogo e bastante destes campeonatos ingleses positivo também o Wes Bromwich e positiva também este campeonato do Brentford ainda assim o Brentford vai com um amargo de boca não sei se isto não pode ter repercussão nos playoffs e se calhar o primeiro jogo já teve porque acabaram por perder fora contra o Swansea mas o Brentford tem aqui dois matchpoints finais um no terreno do Stoke City e por último em casa com o Barnsley e portanto e o Brentford não sei está aqui a perder um acesso direto à Premier League sendo que este último em casa com o Barnsley é incrível não é? porque o Brentford ganha subia diretamente e neste momento estava o Wes Bromwich a disputar portanto o playoff e o Wes Bromwich tem uma esta ponta final do Wes Bromwich é muito má tem cinco jogos tem três três empates uma derrota e apenas só uma vitória e portanto impuseram várias vezes esta disputa este acesso direto em causa mas eu quero acreditar que a final do playoff será disputada entre o Fulham e o Brentford mas lá está como diria o outro prognósticos prognósticos só no fim do jogo e portanto já não digo nada porque a nível de championship são mais as vezes que eu atiro ao lado do que aquelas que acerto mas nesta ponta final tudo certo e bem destaque claro para o Swansea e em caminho inverso o Nottingham Forest horrível cinco jogos três derrotas dois empates e este final esta ponta final dramática a precisarem de não sofrer golos ou estavam a precisar de marcar mais um golo para se manterem nos lugares de acesso ao playoff e conseguem ainda não só não marcar como conseguem sofrer um golo e portanto acabam esta esta liga com uma diferença de golos de oito positivos e o Swansea de nove e portanto o Swansea neste momento está no playoff já ganhou inclusive lá está como eu disse há pouco a primeira eliminatória e estes acabam por ser os meus os meus destaques na parte de cima da tabela na parte de baixo houve aqui muita indefinição até final e nós fomos dando conta do que é que se ia passando aqui ao longo dos programas que fizemos muita coisa se passou até agora eu acho que o principal destaque ou os principais sim diria que o principal destaque acaba por ser o Lutontown tem uma ponta final incrível nós estávamos aqui a falar há tempos e o Lutontown começa ou recomeça esta pandemia ele salva o erro com 36 pontos e vão acabar o campeonato com 51 e portanto com mais 3 que a última equipa que desce e fazem uma recuperação incrível portanto eles nos últimos 5 jogos fazem 11 pontos e garantem esta qualificação o Lutontown como também referimos aqui que é uma equipa que durante dois anos seguidos subiu ao Championship e portanto todo o mérito para eles e acho que acaba por ser aqui a equipa sensação desta zona de baixo para além deste Luton destacar ainda o Barnsley que também à entrada ou seja quando voltámos de pandemia este Barnsley e este Luton eram as equipas que estavam lá mesmo para baixo portanto eram o penúltimo e o último classificado e o Barnsley nesta última nesta última duas jornadas com duas vitórias esta última ninguém fazia querer não é? portanto eles deslocavam só o terreno do Brentford o Brentford a necessidade de ganhar para sonhar com o acesso direto e o Barnsley a sonhar com qualquer coisa para se poder manter aliás com qualquer coisa não com vitória porque só a vitória interessava e tinham que esperar vários milagres e portanto acabou por acontecer o primeiro milagre que foi a vitória deles e uma vitória na ponta final e depois houve aquela espera ainda em campo da equipa toda a tentar perceber como é que estavam os outros jogos como é que as coisas estavam a desenrolar e acabaram por beneficiar da derrota do Charlton e também e também aqui dos pontos perdidos pelo Wigan que acaba por empatar portanto e o Wigan assim ao empatar acabou por beneficiar o Barnsley e o Barnsley é uma é aqui a equipa mais como equipa menos o City obviamente os últimos 5 jogos 5 derrotas coincidem também com a lesão daquele que até então tinha vindo a ser o jogador mais da equipa e portanto sofreram sofreram muito com essa lesão e a equipa nunca mais nunca mais se encontrou não é e portanto acabam por ser aqui o último classificado e o Charlton mas o Charlton lá está é uma daquelas equipas que tinha subida que tinha subido perdão este ano e que tinha uma equipa muito humilde sem terem feito sem terem entrado em grandes loucuras e portanto nem sempre é fácil esta transição entre escalões no futebol inglês e eles foram a equipa que acabaram por sofrer mais com isso e eu não considero negativo aqui o Wigan o Wigan faz 59 pontos portanto o Wigan se não tivesse perdido os pontos na secretaria tinha acabado em 13º e tinha garantido aqui a permanência com uma margem grandíssima e muito bastante confortável e acho que em termos de jogadores há que aplaudir esta época do Wigan infelizmente não coincidiu com a época a nível diretivo não é e acabam por descer mas eu não acho que tenha sido uma época negativa do ponto de vista de futebol fica aqui a nota de tristeza pelo facto de terem perdido na secretaria não por culpa dos jogadores mas por culpa da própria direcção e acho que estes são os destaques temos ainda agora dois jogos pela frente das play-offs salvo erro um dos jogos até hoje dia 29 tens hoje o Brentford com o Swansea acho que é de 45 sim 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 amanhã à mesma hora o Fulham Cardi já houve as primeiras mãos o Swansea foi ganhar aliás o Swansea ganhou em casa ao Brentford 1-0 o Fulham foi ao país de Galos ganhar 2-0 está mais confortável para o jogo amanhã a partir do Fulham vai mesmo conseguir regressar à Premier League mas vamos ver o que é que o Cardi reserva para o jogo de Londres e o Brentford hoje vai tentar dar a volta a este resultado isto é mais ou menos o expectável ou sente-se cá ali surpresa nos resultados? Sei lá está como eu disse há pouco acho que o resultado do Fulham acaba por não ser surpresa acabam por conseguir uma vitória importante ainda por cima fora portanto acho que amanhã acho que amanhã será apenas uma confirmação da chegada à final por outro lado o Brentford esperaria que tivesse feito outro resultado mas tem eliminatória na mão embora o resultado de um zero fora seja sempre perigoso e é como eu disse se calhar na cabeça dos jogadores está neste momento a pesar o facto de terem desperdiçado aqueles dois match points que eu falei e em futebol isto muda tudo muito rapidamente eles estavam naquela curva ascendente brutalíssima com uma ponta final fantástica com um futebol incrível e vamos lá ver agora se tem capacidade para dar a volta a isto porque o futebol no momento em que estavam em grande nós vimos e fomos testemunhas da grande qualidade apresentada e portanto vamos ver se eles conseguem dar aqui a volta tanto o jogo é importante referir João que tanto o jogo de hoje como o jogo da amanhã e a própria final passarão em direto na Eleven Sports e portanto nós aqui em Portugal teremos capacidade e possibilidade de ver os dois jogos sendo que eu estou mais expectante pelo que ainda está em disputa não querendo não querendo colocar já de lado o Cardiff contra o Fula mas estou bastante interessado no jogo de hoje e de como é que o Brentford que argumentos é que trará para dentro do terreno para ultrapassar este Cardiff é é é é é é playoff para acesso ao Championship também para o League One League Two já falámos já falámos disso nós depois trazemos aqui o quadro definitivo competitivo de Inglaterra nas próximas semanas acho que até a próxima semana o interesse vai estar aí muito nesses playoffs também nas transferências como se viu durante o episódio fomos brindados aqui com uma chegada ao Manchester City foi um timing perfeito e vamos manter-nos muito atentos a isso para na próxima semana continuarmos a falar do que é que já olhar para a nova temporada mas também para ver o que é que os clubes ingleses vão fazer nas provas da UEFA tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa também olhar para essa final da taça que vai acontecer no fim de semana e portanto temas não faltarão o resumo da temporada o balanço e as considerações de 19-20 ficam acho que foram bem bem abrangidas aqui por esta conversa com o David convido-vos a todos a voltarem daqui uma semana principalmente ao David para se juntar ao Fibre Pitch e falámos mais de futebol inglês foi uma viagem impecável agradeço da tua participação obrigado eu também para a semana contamos contigo contamos claro que sim claro que sim cá estaremos para fazer este balanço final e para já pensar no que é que a nova época nos trará em termos de reforços agradecer a todos que estiveram aqui no Youtube e que interagiram connosco isso também traz muito mais piada para isto eu acho que o João Alves disse qualquer coisa sobre entrar no grupo mágico das camisolas não vais entrar só por uma coisa porque eu prezo a tua vida e ninguém quer entrar naquela decadência que é comprar camisolas em promoção vamos manter isto fechado isto aqui em casa aqui em casa é desculpa interromper é a maçonaria este grupo é uma maçonaria de camisolas ninguém sabe dele infelizmente acho que a minha mulher não vê isto portanto vamos manter as coisas sim daí está a chave David fica bem em segurança até para a semana obrigado um abraço e um abraço a todos até só amanhã quem segue o Fever Pitch estamos aí a preparar duas surpresas porque uma delas não é surpresa nenhuma é o regresso do campeonato italiano aqui ao Fever Pitch com o Rui Miguel Mel de manhã vamos falar sobre a ponta final da série A também das vendas campeãs e vamos para dois episódios completamente fora deste contexto de análise só de um país em breve preciso a confirmação das duas pessoas com quem estou a contar e em breve dou novidades nas redes sociais nomeadamente no Twitter onde nós costumamos estar sempre a falar de futebol nomeadamente internacional fiquem bem um abraço ao David até a próxima